Na Lava Jato, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denuncia senadores do PMDB, o ex-presidente José Sarney e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, por organização criminosa. Entre os senadores denunciados estão a cúpula do partido no Senado, o líder do partido na casa, Romero Juca, de Roraima, Renan Calheiros, de Alagoas, Edson Lobão, do Maranhão, Jader Barbalho, do Pará e Valdir Raup, de Rondônia. Além deles, estão o ex-presidente da República, José Sarney, e Sérgio Machado, o ex-presidente da Transpetro. Os sete teriam recebido propina de R$ 864 milhões e gerado prejuízo de R$ 5,5 bilhões aos cofres da Petrobras e de R$ 113 milhões aos da Transpetro. Segundo a Procuradoria, a organização criminosa denunciada foi inicialmente constituída e estruturada em 2002. por ocasião da eleição de Lula à presidência da República. Iniciado seu governo em 2003, Lula buscou compor uma base aliada mais robusta. Para tanto, negociou o apoio do PMDB e do PP, respectivamente, a segunda e quinta maiores bancadas da Câmara dos Deputados. Para a Procuradoria-Geral da República, há indícios de que o grupo mantinha controle sobre as diretorias internacional e de abastecimento da Petrobras, além da Transpetro, para conseguir propinas de fornecedores das estatais. O caso é conhecido como o quadrilhão do PMDB. Agora, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, deve notificar os acusados a apresentar uma defesa prévia. Depois, Fachin vai levar o caso para análise da segunda turma do STF, que vai decidir se aceita a denúncia, assim os tornando réus. Na terça, uma denúncia semelhante foi apresentada contra políticos do PT, incluindo os ex-presidentes Lula e Dilma. Os políticos do PP também já foram denunciados por organização criminosa. Todos negam o envolvimento em esquema de propina na Petrobras e na Transpetro.